8 horas e 22 minutos, conforme anunciamos mais cedo, estamos recebendo aqui a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta, para conversar um pouco conosco sobre esse problema sério que está escancarado pela discussão do aborto, que é a quantidade de estupros que nós temos no Brasil registrados oficialmente, fora aqueles que não são registrados, e as principais vítimas, meninas de 13, 14 anos, uma coisa absolutamente terrível, muitas delas que nem sabem a violência que estão sendo submetidas, que descobrem às vezes a gravidez, e por isso que o assunto vem à tona, já no momento muito avançado, depois da 22ª semana. Luciana, eu destaquei aqui no começo que parece que o país está doente, e não parar para refletir sobre isso, que é muito mais importante do que essa questão do aborto, afinal de contas, se nós conseguirmos ultrapassar essa barreira, derrubar esses números de uma forma drástica, não há mais sentido em ficar discutindo outras questões, porque elas serão superadas, e nós estaremos, claro, preservando traumas, integridade física, e, claro, a dignidade sexual dessas meninas. Como que o Brasil está hoje? Essa questão está piorando, está melhorando, tem avanços, nós precisamos arrumar um outro caminho para lidar com esse tema? Bom dia para você. Bom dia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite para falar desse tema que é tão importante. O Instituto Liberta, ele vem dizendo que nós temos que parar o Brasil para olhar isso que é a violência sexual infantil, a gente precisa falar sobre isso muito seriamente. Veja só, a gente não está defendendo que crianças tenham direito ao aborto, a gente está defendendo que crianças não sejam estupradas, esse é o primeiro ponto. Mas, já que nós somos uma sociedade que não tem conseguido proteger essas meninas, e aqui vamos dar um número, o número que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública levantou de boletins de ocorrência só no primeiro semestre de 2023. No primeiro semestre de 2023, foram registrados 34 mil casos de estupro, sendo que 74,5% são estupros de vulneráveis, na sua imensa maioria, crianças menores de 13 anos, a maioria dessas crianças meninas. Então, vamos lá, estudar uma média de seis meninas estupradas por hora no país. Se a gente tem seis meninas estupradas por hora no país, nós não estamos dando conta de proteger essas meninas. Agora, me diga uma coisa, a gente não está dando conta de proteger essas meninas, mas a gente quer punir essas meninas pelo aborto praticado, ou a impossibilidade de praticar uma interrupção de gravidez a partir da 22ª semana. Realmente, o que você falou, tem toda a razão, isso é uma sociedade doente, é uma inversão total de valores. Doutora Luciana, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Isso é um assunto polêmico, apaixona as pessoas, divide as pessoas, inclusive. É uma sociedade doente mesmo, porque pretender a punição de vítima de estupro não é exatamente esse o espírito do tal do projeto apresentado na Câmara. O projeto pretende impedir ou proibir, criminalizar mesmo, ou tornar absolutamente punível, equiparando esse crime ao de homicídio, de abortos a partir da 22ª semana. E, assim, essa divisão e também as suspeitas que o Pedro trouxe aqui de uma sociedade doente também se aplica nesse caso, no sentido contrário. Porque eu não vejo ninguém se lembrando de que um bebê na barriga da mãe com cinco meses e meio já está viável, para usar uma expressão técnica. É um bebê que já abre os olhos, tem coração, tem pulmão, tem fígado, tem unha, já tem unha. Então, é uma criança, é um bebê já de cinco meses e meio. E as circunstâncias do aborto é de uma crueldade, que é impressionante. Podemos até falar sobre como é que se processa esse tipo de aborto, com injeção letal no bebê, no feto, etc. Não acha, doutora Luciana, que é preciso também discutir esse lado da questão? Quer dizer, evidentemente que criança não pode ser mãe, isso sem dúvida nenhuma. Mas e aquele ser humano que já está ali, prestes a nascer? Eu gostaria que a senhora nos ajudasse a refletir sobre isso. Olha, Claudio, eu acho que você traz uma questão que é uma questão importante, discussão do aborto, sobretudo uma discussão do aborto após a 22ª semana de gestação. Mas eu queria dizer aqui que este projeto de lei, ele vai atingir especialmente meninas, meninas muito novas. Claudio, sabe por quê? Tem um estudo que foi realizado no hospital, antigo hospital Pérola Baiton, hoje, o Hospital da Mulher, foi inclusive publicado numa revista de ciência inglesa, que mostra que as meninas que chegavam para pedir socorro e pedir o aborto legal, vítimas de estupro intrafamiliar, porque a gente sabe que mais de 70% desses estupros são praticados por familiares, 44% por pais e padrastos, elas chegavam. muito novas, mais novas que as outras meninas, que também eram vítimas de estupro, e chegavam depois da 23ª semana de gestação. Quando a gente olha para este contexto da violência, que é intrafamiliar, que são pais e padrastos, a gente consegue entender, Claudio, por que essas meninas, muitas são tão pequenas que nem entendem o que está acontecendo, não podem nem imaginar que estão grávidas, vão descobrir isso lá na frente, quando a barriga começa a aparecer, ou uma situação em que elas são silenciadas e oprimidas dentro de casa. Então, eu diria para você que boa parte dessas gravidezes de estupro intrafamiliar nem chega para pedir o aborto. Agora, as meninas que conseguem chegar, veja só, a vida do bebê é muito importante, toda a vida é importante. Agora, eu estou falando de uma menina de 12, 13, 14 anos, que vai ser obrigada a carregar um filho fruto de uma violência sexual praticada por um pai. Será que dá para comparar a vida de uma menina? Desculpa, Claudio, mas dá para comparar a vida de uma menina de 11 anos de idade? Estuprada pelo pai? O que é da vida desta menina? Quem está pensando na vida desta menina? Porque, Claudio, eu vou dizer uma coisa dura para você, você não é mulher. Você não sabe o que é ser vítima de uma violência sexual. Aliás, nenhum homem sabe o que é ser vítima de uma violência sexual. Então, eu acho que os homens teriam que ouvir as mulheres, porque a violência sexual... Doutora, veja bem, a senhora faz parecer que eu estou defendendo essa ideia ou sou favorável à condenação ou à punição de crianças que sejam vítimas de aborto. Por favor, não atribua isso a mim, porque não foi o que eu disse. O que eu estou chamando a atenção é que há uma outra vida ali que precisa ser discutida, isso precisa ser discutido. O projeto claramente pune o aborto depois das 22 semanas. E não exclui, não cria, eu acho que esse é o grande erro, lamentável erro do projeto, não exclui desse arcabouço de punição meninas que foram vítimas de violência sexual, furambo e tal. Essa é a questão. E o nosso Fernando Stila, colunista aqui do Grupo Bandeiras de Comunicação, nos trouxe a informação na semana passada de que são no Brasil cerca de 600 casos por ano de solicitações legais de aborto. Pode parecer que é pouco, mas são 600 vidas de pessoas que foram vítimas de violência e isso, de fato, é inaceitável. Que elas sejam obrigadas a carregar, como a senhora diz, o produto do estupro, que é o bebê. Mas a questão de essa discussão sobre o que é que vale mais, se é a vida da menina que foi estuprada, que está grávida, que é um drama que não se pode fazer, não há termos de comparação, não dá nem para imaginar como é que é essa situação, mas também tem ali uma vida. Tem uma vida, um menino, um bebê já prestes a nascer, pronto para nascer. Aliás, se nascer na 22ª, 23ª semana de gestação, tem grande chance de sobreviver hoje em dia. Então, eu tenho a impressão que o caráter doentio dessa discussão é que só leva em conta o drama da mãe. Está certo, tem que levar em conta mesmo. Mas tem também ali um feto que não teve chance de procurar a justiça para se manter vivo. É disso que se trata. É cruel, é claro que é cruel a questão, a situação da criança, mas o bebê lá está na fase intrauterina. Receber uma injeção no coração e ser morto e depois ser esquartejado para ser retirado do ventre da mãe, de fato, é algo que precisa ser discutido. Alguém precisa refletir sobre isso. Faz parecer que o projeto foi criado e é só ler o projeto. Aliás, teve um projeto, bateu todos os recordes de acesso na Câmara em dois dias, 3 milhões e meio de pessoas leram esse projeto. E essas pessoas, certamente, estão mais bem informadas sobre ele. E é que é importante isso. Mas o projeto não é um projeto destinado a punir vítimas de aborto. Isso é um aproveitamento oportunista, político oportunista, dessa discussão toda. O projeto tem essa lacuna intolerável, inexplicável, inaceitável, que abre brecha para a punição de vítimas de estupro. E isso não é tolerado. Mas a questão fundamental não é essa. É a briga contra o aborto, a banalização do aborto depois das 22 semanas de gravidez. Claudio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a gente pode discutir a parte do projeto que fala do aborto após a 22ª semana de gestação. Aí tem a questão da pena, do homicídio, do estupro. Acho que eu não queria entrar nesta questão. Mas você diz que o projeto de lei não tem a intenção de punir as vítimas, mas ela pune. Ela não tem a intenção de punir as vítimas, mas são as vítimas que ela vai punir. Até porque eu estou levantando a questão das crianças. Crianças que chegam para fazer este aborto de forma tardia, seria o ideal que elas não fossem estupradas. Seria ideal que elas chegassem antes da 22ª semana. Mas a verdade é que a realidade não é esta. Elas são estupradas e chegam depois da 22ª semana. Mas eu queria dizer das mulheres também, Claudio, porque nós somos um país que, apesar do aborto ser legal, ele não consegue ser concretizado. Este direito não consegue ser concretizado por mulheres nem meninas. Que chegam e fazem viacruzes nos hospitais, porque os hospitais se negam a fazer um procedimento que é garantido legalmente. E eu estou falando de antes da 22ª semana de gestação. Então, muitas mulheres chegam desesperadas também a 22ª semana de gestação, quando já estão tentando buscar ajuda. Eu estou falando de mulheres do Brasil inteiro. Então, se a gente vai cumprir a lei, se a gente vai discutir que não pode, a partir da 22ª semana, a primeira discussão que a gente tem que fazer é como é que a gente faz cumprir uma lei que já existe e que protege mulheres e meninas vítimas de violência sexual. Porque esta lei que existe, não está sendo cumprida. Então, vamos discutir esta lei primeiro? E depois a gente vai discutir, então, o que a gente faz a partir da 22ª semana de gestação. E eu quero dizer que o meu discurso aqui está circunscrito às vítimas de violência sexual. Luciana, um grande prazer tê-la conosco no Jornal Gente. Eu trouxe agora há pouco os números da Europa, né? Na questão da liberação do aborto e também nessa questão do estupro. O que a gente percebe é que desde muito cedo existe nas escolas uma educação sexual em primeiro lugar, existe um assistente social e existem números à disposição da vítima. para que mesmo vítima de abuso em casa, ela possa ligar e ela ter toda a proteção aí do Estado. Isso acontece aqui na Europa. Aí depois, como disse você, é discutida a questão do aborto. Eu fiquei assim, boca aberta, quando você deu esse número de seis estupros por hora no Brasil de meninas. Isso é um verdadeiro absurdo. Então eu queria conversar com você, Luciana, se você não acha que as discussões políticas estão muito na pauta de costumes e menos na de saúde pública. Por que no Brasil é tão difícil implantar políticas onde o estuprador fica na cadeia e uma gravidez na adolescência, uma gravidez na infância muitas vezes, as meninas estão menstruando mais cedo, ela seja evitada? Olha, eu acho que a gente está, de fato, muito atrasado nessa discussão. A primeira questão é que ainda se acha que a gente está falando, quando a gente fala de estupro, a gente fala de mulheres adultas. Então a primeira coisa que a gente precisa enxergar como sociedade, que quando a gente fala de estupro no Brasil, a gente fala de menores de 13 anos. O dado que eu dei agora do Fórum Brasileiro, 74,5% dos estupros registrados. Então é essa a cabeça que a gente tem que ter para fazer o diagnóstico correto, encontrar a solução correta para esta violência. Depois é isso que você falou, quer dizer, são seis meninas estupradas por hora, como é que a gente não está levando essa discussão muito, muito a sério? Porque não é só sobre a violência contra a criança, a gente está falando de consequências sociais desta violência. Veja, mesmo com esta, ainda com o SPL não aprovado, nós temos no Brasil, um outro dado importante, são duas meninas menores de 14 anos dando à luz por hora no país. O dado é este, nós temos, sem proibição, sem nada, duas meninas por hora de menos de 14 anos dão à luz no Brasil. Isto do que nós temos registro nesse Brasil não. Então é muito grave. Agora, a gente não quer discutir educação sexual, porque não pode falar de certas coisas na escola, porque criou-se um mito de que falar sobre sexualidade significa incentivar o sexo, quando, na verdade, as experiências mundiais mostram justamente o contrário, que é trazer consciência, responsabilidade e autoproteção. Então, a gente não quer discutir isso. A gente não quer discutir, a gente não consegue discutir políticas públicas de atendimento para essas vítimas. Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde não tem um psicólogo preparado para atender uma criança vítima de violência. Veja só do que a gente está falando. A gente está falando de uma sociedade que quer impedir uma menina, e eu vou dar números aqui, uma menina de 12 anos, grávida do pai, de fazer um aborto. Mas a gente não tem no Sistema de Saúde um psicólogo para atender esta menina todo dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês que seja. Ou seja, a gente está preocupado em que essa menina não leve a gestação porque tem uma vida lá dentro. Mas a vida desta menina não nos importa. Então, tem uma confusão aí que a gente precisa acertar, precisa entender, porque senão a gente vai seguir esse ciclo de violência e miséria que não se rompe no país. A gente está ouvindo aqui ao vivo no Jornal Gente a Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta. Luciana, agora há pouquinho você falou que hoje o Brasil tem uma grande dificuldade de fazer cumprir a lei que já existe. O aborto é legal no Brasil em três casos, risco de saúde da mãe, gravidez por estupro ou feto anencefalo. O que impede? Quais são ali as barreiras legais, na prática, na vida real, que essa lei seja cumprida? Olha, isso é uma loucura. Você sabe que o Liberta até, ele está como a micoscure de uma ADPF, uma adição dos cumprimentos de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, a 989, que é formada, na verdade, por várias organizações, que discute o embaraço do aborto legal no Brasil, que se dá menos por legislação. É verdade que há dois anos nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde que trazia vários entraves a este aborto legal, mas, na verdade, tem uma lógica muito perversa. Nós assistimos também, há pouco tempo, uma juíza, uma promotora, tentando impedir uma menina que tinha direito ao aborto legal de fazer o aborto. Nós vimos aquele caso da menina do Espírito Santo que chegou para fazer o aborto e não conseguiu fazer. Ainda teve movimentos sociais para impedir esta menina de fazer o aborto. Então, nós temos que olhar este impedimento. Ele não está exatamente na lei. Ele está nas práticas, nas práticas das políticas públicas. Você chega a um hospital... Quais são os hospitais no Brasil que fazem o aborto legal? Quais são esses hospitais? Onde é que eles estão? Aqui tinha o Nova Cachoeirinha, em São Paulo. O Nova Cachoeirinha não faz mais. Quer dizer, eu estou falando, não estou falando de uma mulher que tem dinheiro para pegar, uma menina que tem dinheiro para pegar. Ah, então eu vou viajar, vou achar um hospital. Não, gente, a gente está falando de gente que não tem dinheiro para pegar o ônibus. E tem que fazer viacruzes para tentar um aborto legal antes da 22ª semana. Desculpa, isto é uma insanidade. Isto que nós estamos fazendo é uma loucura. E pior ainda, né, Luciana? Porque a gente mostrou um desses casos aí em que a juíza tentava convencer a menina a seguir com a gestação, contrariando o próprio texto legal pelas convicções particulares que tinha naquele caso. Para encerrar a entrevista aqui, que a gente está em cima do horário, mas foi muito bom te ouvir, é o seguinte. Qual o caminho daqui para frente? O que a gente tem que fazer para superar esse dado macabro, terrível de meninas violentadas, de meninas com menos de 14 anos que dão à luz? Qual é o caminho? É só educação sexual na escola? As famílias têm que discutir isso com essas meninas, essas crianças? Qual é o caminho, Luciana? Olha, Pedro, eu acho que o primeiro caminho que o Liberta defende, o Brasil tem que falar de violência sexual infantil e falar com propriedade, entendendo essa violência. É a primeira coisa. Isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. A comunicação, a imprensa, é muito importante que se fale deste assunto. Então, é a primeira coisa. Por quê? Para construir as políticas públicas. Nós acreditamos muito em educação para prevenção, mas nós acreditamos em punição também. A gente acredita em punição, a gente acha que é emblemático, você tem que punir os abusadores, mas nós não queremos ser um país campeão de prisão de abusadores. Nós queremos ser um país onde este abuso, este estupro não aconteça. Como é que a gente impede que este abuso aconteça? A gente tem que enxergar esta violência que é intrafamiliar, tem que trabalhar com educação e discutir isto, tirar este assunto de debaixo do tapete e começar a enfrentar e construir caminhos juntos, Pedro. A gente acredita muito em educação, mas tem outros caminhos possíveis e a gente tem que pensar como sociedade. É como sociedade que a gente constrói as soluções corretas.